Prepara, mulher, que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se lascar Porque seu amigo eu vou sarrar, porque seu amigo eu vou sarrar Tu vai querer me dar Porque seu amigo eu vou sarrar, porque seu amigo eu vou sarrar Tu vai querer Prepara, mulher, que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se lascar Porque seu amigo eu vou sarrar, porque seu amigo eu vou sarrar Tu vai querer me dar Porque seu amigo eu vou sarrar, porque seu amigo eu vou sarrar Toma, isso aí hein, o swing dos no Todo mundo pelado, toma, joga pra fora Toma, toma, toma minha bunda de fora Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Foi culpa das amigas, aquelas amigas Não vem vulgar que a culpa não é sua Você preferiu, foi Luan Libernete Prepara, mulher, que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se lascar Porque seu amigo eu vou sarrar, porque seu amigo eu vou botar Porque seu amigo eu vou jogar, tu vai querer me dar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou pegar Porque sua amiga eu vou pegar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma, vai É o seu, é o seu Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não fumar Quando ela fica louca em uma onda funda Quando ela fica louca em uma onda funda Ô maluca, vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda Ô maluca, vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar com a bunda Aí, toma, o piseiro do verão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não fumar Quando ela fica louca em uma onda funda Quando ela fica louca em uma onda funda Ô baluca vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar pra bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar Ô baluca vai jogar com a bunda Vai jogar, só batida de conta, toma Toma, toma nos peitos, toma nos peitos, toma Ô baluca vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar com a bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar com a bunda Bunda, 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 bunda Tá Rapaz, chegou o swing dos novos, todo mundo pelado É 4 da manhã e eu acordo cedo, é hoje que a vaca vem bamba no bezerro É 4 da manhã e eu acordo cedo, é hoje que a vaca vai bamba no bezerro Vai vaquinha, vai vaquinha, vai vaquinha, vai vaquinha, vai vaquinha, vai vaquinha Vai vaquinha, vai vaquinha, vai vaquinha, vai vaquinha Sola aí, mosquito pelado Suídos do Bandioga pra fora E a bunda pra dentro Bandioga pra fora Na roça tá de tudo, é verdade, eu não minto Eu vi a galinha voando, por riba do pinto Na roça tá de tudo, é verdade, eu não minto Eu vi a galinha voando, por riba do pinto Galinha viola Rapaz, mosquito pelado Sola, sola Suídos do todo mundo pelado A mão joga de fora e a banda pra dentro E a mão joga de fora, diretamente da roça De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela senta e trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela senta e trava De segunda a quinta, ela só trabalha Trava, 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 trava Mas ela senta e trava, meu parceiro Nego Diabo, vem fazer essa comigo E aí meu parceiro, swing doce no, é uma joga de fora É do Nego, chama o Jack Tô de segunda a quinta, ela só trabalha, de sexta a domingo, ela senta e trava De segunda a quinta, ela só trabalha, de sexta a domingo, ela senta e trava Trava, 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 trava Trava, trava, mas ela sempre trava Trava, 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 ela sempre trava Trava, 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 mas ela sempre trava Valeu meu parceiro Nego Diabo, tamo junto, chama o Jack Eu sou o Nego Diabo, Nego Diabo, junto e bem-se no cara Chama o Jack E a manioga de fora Swing dos dois, todo mundo pelado Com a banda de fora e a manioga de fora Vai o Will, pega o Will, segura o Will, segura o Will, o Will tá doida Vai o Will, pega o Will, segura o Will, lance o Will, ó Vai o rio, pega o rio, toma o rio Vai o rio, pega o rio, toma o rio Vai o rio, pega o rio, segura o rio Toma o rio, toma o rio Todo mundo pra lado, mandioca de fora, e a bunda de fora